Essa praça aqui que eu fui... Ô galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, Manu. Eu sou vagabundo, nem que eu fique aqui dez dias daqui, eu vou ficar nessa pula de cozinha. Isso mesmo, é o menor. Ha ha! Só pra entender. Ainda tem carro, ovo tá chorando fora, né? Dos caras? Não, dos nossos. Beleza. Ô, Mitty, tá na rádio? Claro, só tem seu carro. Tem mais um carro aqui. Eu caí na rádio, hein? O que você tá me dançando agora? Não, mano, tem que fazer tempo. Graia já tá em cima da mecânica, as armas dela. Graia é branco ou o nosso? Nosso, né? Não, nosso, nosso. Sobe. Mano, então a cala é essa, tropa. Eles não vão sair daí e nós vamos ficar marcando essa parada, entendeu? É isso, velho. Deixa comigo, mano. Eu vou morar aqui dentro. Oxi. O bagulho é você ficar nessa porta aí, não quietinho. Sem se mexer, tem que passar. Ó, corpo do Jason aqui na rádio, hein? X6, já pega ele aí. Mano, pega e deita aí, velho. Só respira pra legal. Ô, Mitty, que tava levando ele? E aí, Mitty? Eu? Eu, vem do carro. Só uma dúvida. O V4 caiu. Pegamos agora. Só uma dúvida. O Vini, vocês levaram no hospital, Caio? Tá dando óbito agora, VK. Agora é só, é legal. Tá, e aí? Tá dando óbito, e aí? Eles querem 400 mil, parece, pra não dar óbito na gente. Pá, a Bel tá de sacanagem, né, mano? Tem que ver com a FJ e com o GG, que eu fiz a pessoa por vida. Depois nós passamos essa porra aí. Mas eles tão cobrando de todas as famílias, FJ? Ou só nós? Eu nunca vi a porra do hospital querendo cobrar pra não ganhar óbito. Eu tinha subido uma porra dessa. Só tem que se copar com essa porra. Ô, VK, pega a visão aqui. Eles tão dando óbito em todo mundo, tá ligado? Não é só dos nossos, não. Isso aí é mais pra ajudar. Só que, porra, ela tá metendo o louco, tá ligado? Porque ela pode ajudar, entendeu? Entendi. Exatamente, ela tá metendo o louco. VK, eu e o Flash, eu e o Flash entrando aqui, eu acho que o VK tava sequestrado aqui. Alô? E aí? E aí, baú? Essa porra aqui. Você viu a sua filha? Eu não fiz nada com você, cumpri meu contrato, e aí tu vem e faz um bagulho de sequestrado. O fim é triste. Necessidade, humildade, o senhor já tô bem mais burro. Isso daí é a palavra de homem. Ué, eu falei que ia matar você. É a minha palavra. Quando você saiu, eu falei, eu vou encher você de bala, beijinhos turquilhas. Eu só não tô entendendo por quê, porque a única coisa que eu fiz foi pegar meu dinheiro de volta. Com juros, porque eu só peguei um milhão e meio. Eu nem pedi todo o dinheiro. Você não devolveu. E meus crioujo tá igual pitibu louco. Você vai ter que dormir dentro, beijinhos turquilhas. Ah, eu durmo aqui dentro. Você vai dormir dentro. Tem um sofazinho aqui. E uma hora, nós vai pegar uma mecânica aqui, ó. Plau! Vai abrir a porta. Nós vai pegar vocês, ó. Calma, eu não vou cantar mais. Entendeu? Essa é a visão. Se você quiser... Pra nós sair aqui da mecânica, agora eu quero 50% dela. Sou dona da mecânica, não. Não tem como eu fazer isso. Ah, você não é dona da mecânica, né? Mas daí você reservou uma sala aqui dentro da mecânica, né? É o quê? Você quer se entregar, beijinhos turquilhas? É bom ela se entregar. Não sei. Deixa eu pensar. Se entrega. Não. Se entrega que eu e meu mano WD não vai te matar. Não vai me matar? Não. Não. Eu tô falando de homem. Talvez a gente mate. Ah, e por que que eu me entregaria? Pra você ir mais quantos aí dentro? Interessa. Eu quero saber por que que eu me entregaria. Porque senão você vai ficar aí até 50 dias seguido. Não, mas eu me entregar ou ficar aqui até 50 dias seguidos vai mudar o quê? Você não vai ter comida, uma hora a comida acaba. Uma hora a água acaba. Então aí, quando acabar, a gente vê o que que a gente faz. Sacou? Mas eu tô bem suave aqui. Tem um sofazinho. Ah, eu também tô bem suave aqui fora aí, ó. Já matei mais de 10 mecânicas aqui. Depois disso, o negócio vai ficar feio. Tá na rádio? Tá na rádio? Ah, já tá passando o caio aí pro eu. Será que ele vai anunciar? Porque é isso aí, né? Porque eu não fiz nada de errado. Mas enfim, é isso aí. Ah, você não fez nada. Beijinhos turquilhas. É você. Beijinhos turquilhas. Desse jeito aí. Você e seus amigos me bateram aí dentro. Você me bateu? Você lembra, né? Pois é, eu tive que matar sua filha. Cara, eu não queria matar sua filha, cara. Tá vendo? Seu marido tá aí dentro também? Seu marido morreu. Ué, porque eu sou interessado na vida dos outros. Porque se você tiver agora viúva, nós pode se dar uns pega, tranquilo. Quem divide, multiplica. Beijinhos turquilhas. Tu quer parar com isso? Aí tu já se entrega, nós já conversas. Cara, você não vai morrer. Tá ligado? Todo mundo sai feliz. Se eu me entregar, você dá a tua palavra que eu não vou morrer. Tá, depende. Tem quantas pessoas aí dentro? Não sei. Não, então. Você me ajuda, pô. Fala quantas pessoas tem aí dentro que a gente conversa. Se eu me entregar, por que você quer saber quantas pessoas tem aí dentro? O que é que eu vou entregar? Ué, cara, eu preciso saber quantas pessoas tem aí dentro, colega. Não vou te falar quantas pessoas tem aí dentro. Tá, pensa um pouquinho se você quer se entregar e daqui a pouco você me liga. Fechou? Eu não vou me entregar. Não vai? Você tá persistente você, hein? Petrícia falou que já tá com preguiça de você aqui. É. Pode falar pra ela que eu tenho mais coisa pra fazer. Oxe, e o que eu tenho com Petrícia? Que coisa? Ela falou que você não é nada, Petrícia. Nada é ela. Caraca, ela falou que você não é nada aqui na cidade, que se depender de você, ela fica... Nada. Você não vale nada para ela. Pois calma aí. Tô falando da minha vida, ué. Tem gente que tá indo ir lacrar nos seus ouvidos. E a lacrada dela, eu gosto. Chama ela aqui, chama ela aqui. Fala com ela aí, tchau. Lacraia? Você é louco, chamou de lacraia? Você que não é nada, amor. Você é reconhecida como Beijos Turquia, ninguém sabe nem seu nome. Agora, Petrícia, vai em qualquer mulher, filha, que você vai saber quem é. Na vida. Põe aqui fora pra te mostrar quem é, Petrícia, pô. Relaxa, relaxa na vinha. Vem aqui, amor. Vem aqui pra mim, quer que eu te abençoe. Não, deixa as mulheres só eu, paparrão. Oxe, sua lacraia. Você me respeite, viu? É o seu pau mandado. Vem aqui fora, vem aqui fora. Pra mim, você é somente uma empregada da mecânica. De resto, não te conheço. Tá se escondendo com o que? Oh, mano, tu virou meme, pô. Virou meme no bagulho. Virou meme no bagulho, passando vergonha. Tirar a mão aqui. Tirar a mão, filhão. Nossa, que coisa mais. O hype que tem é porque virou meme. Não te conheço, continua sendo nada. Oxe, quem tá vindo falar aqui comigo é o seu. Aceita, Beijos Turquia. Eita, Petrícia. Ó, limpou, limpou. Só a Petrícia fala aí. Limpa aí. Agora você será que vai ficar sem beijinhos turquia. Ô, JC, faz o seguinte. Se entrega, fechou? Exato. Com o teu mano aí. Tem quantos amigão aí dentro? Manda a gatinha aí respirar, porque acho que ela tá passando. Tô respirando a mão. Você que não tá respirando, porque você já sabe que vai ficar sem respirar já, já. Só você botar a boca aqui pra fora. Eita, vixe. Eita, vixe. Vai te sufocar. Você já sabe muito bem como é que a gente resolve, gatona. Fica baguena. Ai, gatinha. Daqui a boca minha vai chorar. Exato. Vai ficar baguena aí. Você é muito bom. Você não vai sair na turma minha. Ô, zero, ô, zero. Vamos lá. Como é que nós vai negociar a saída de vocês desde dentro? Vamos negociar. Tu namora tu? Eu tô solteiro. Tem uma gatinha aí pra me arrumar. Ó, eu já fiquei sabendo que a JC ficou viúva. Quem divide e multiplica, né, JC? Então, acho que nós temos que se dar uns pega aqui, fechou? Então, já se entrega. Eu não preciso matar ninguém. Sai todo mundo feliz. E pronto. E se você quiser, ainda marca um pouco com ele. Caraca, moleque. Bigodinho seu. Mas dá o bigode aqui, então, nessa porta pra ver se eu vou te encher de bala, vagabundo. Bora. Tá vendo? Eu sou a única que te dá valor. Ai, é na cracas. Não é a hora, mulher. Tipo, não tem que ligar. Pô, na moral mesmo, na moral mesmo, tu fala que tu vai encher meu. Pô, vordigalinha. Para de falar fino aí, vordigalinha. Papo é reto, feião, menor. Tu é fano, tu? Pô, eu sou fã. Sou fã. Não, é gagueja não, hein. Pô, eu sou fã. Pô. Pô, eu sou fã. Pô, eu sou fã. Pô, eu sou fã. Ela tem a chave mestre, é melhor vocês saírem. Oi, o coral tá de bazuca aqui fora. Sabe, tá num lugar que não pode tirar. O que pegou, rapaziada? Quem foi que aplicou? Alguém tá atirando nos... Tá atirando, Gugu? Ô, Petrícia, deixa ele entrar dentro do carro. Vem pra esquerda aqui, deixa eu... Deixa ele entrar dentro do carro, deixa ele entrar dentro do carro. Deixa ele entrar dentro, não mata ele não. Matei, 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 matei. Não, não, não mata, não dá pra render não, dois. Mas ele ia entrar dentro do carro. Será, da Petrícia? Ele ia, ele ia. Ou esse carro que ele tava aqui, pô. Como ele entra, tava pra render ele. Ó, morreu até mais outro junto com ele aqui, velho. Não tem ninguém. Matou esse Jota, eles matou esse Jota. Mano, então, falta de atenção. Porque, tipo assim, 50 nega aqui dentro. Ninguém fazendo contenção do lado de fora, tropa. Cês tão de brincadeira, mano. Sacanagem, né, velho? Já leva a FJ aqui no hospital. Os olheiros, pega um carro aí. Adianta gerar o que desmaiou. Bem gostoso. Ou seja, a gente não precisa fazer nada, mano. A gente vai ficar aqui o dia todo, entendeu? Eu acho que a última é mentira dele, tá? Você vai ter que sustentar muito tempo aí, velho. Fala pra ela, Zero. Fala pra ela que a gente é rico, bem novinho e bem gostoso. A gente pode ficar aqui quanto tempo a gente quiser. Por quê? Nem durma essa noite. Se entrega, Jota C. É, se entrega. Porque é a única opção. Por que é a única opção? Ah, mas eu vou arrumar o mecânico, pera. Porque se não for essa opção, é a morte. Ó, meu chefe tá até cansado já. Ó, o Beijinhos Turquia, velho, você já tá viúva. Você vai querer morrer também? Vai querer perder a... Pior que eu matei a filha dela, Peppis. Ah, não, não acredito. Deixou ela sem irmã. Nossa, velho. Papo reto. Ô, Beijinhos Turquia já tá ficando sem família? Melhor você se casar com o Bequinho, alguma coisa do gênero. Eu também acho. Nossa, credo. Credo o que, minha amiga? Ou Ana Craca sem ciúmes. Ele é um homem livre. Ó, se esse cara tentar me varar aqui de novo, papo reto. Que eu vou entrar nessa parede varado também. Tô nem brincando. Eu estou aceitando fazer ter ciúmes. E, ó, dá uma chance pra ela, pô. Parar aí atrás. Ai, ó, eu acho que... Eu não sei. Ana Cracas é minha amante, Ana Cracas é minha amante. Peraí que eu vou trazer o Pitty aqui pra abrir essa porta, calma aí. O Pitty abre, hein? O Pitty abre. O Pitty abre de tudo, né? O Pitty é loucuras, tá? Só pra avisar vocês. Não abre, não. Eu vou trazer o Pitty. O Pitty abre caminho, se você não sabe. Tem coisas que só ele abriu. Isso. Ele entende das coisas doces bugadinho aí, tá? Vocês estão bem fora do Pitty, viu? Cuidado que ele abre vocês tudinho aí dentro. É. E vocês vão ficar bugadinho também, tá bom? Ah, você não abre nada com essa primose sua. Seus ruinsão. 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 Olha a ofensa do amigo. Seus ruinsão. Ô, Beijinhos Turquia. O que é isso, Beijinhos Turquia? Botou a quinta série na tropa. Cara, começou a farpar hoje. Autorizei, Zero. Eu consigo entrar por essa porta. Eu acho que ela vai se entregar. Ela vai se entregar. Esse aí é fã. Esse aí não sabe falar mesmo, não. Beijinhos Turquia. Vai se entregar, Beijinhos Turquia. Vai mesmo? Então vai. Sai com a mão na cabeça, pra gente não ter que te matar. Tá indo, tá indo. Vai. Não acredito que é virada aí, não. Garota, eu vou te... Mano, dá licença aí, Zero. Dá licença aí, Zero. Relaxa. Ó, vou abrir a porta. Vou abrir a porta. Calma aí, calma aí, Zero. Você não vai matar, não, né? Não, nós não vai te matar. Sai com a mão na cabeça. Sai com a mão na cabeça. Atira não. Eu sou livre. Posso segurar, posso segurar. Segura. Vou sair. Vai, posso sair. Ela tá me metendo louco, essa mentirosa? Tô esperando, Beijinhos. Com a mão na cabeça. Na moral. Atira não, atira não, atira não, cara. Atira não, mano. Vamos sair. Eu cachava aqui na porta. Não, atira. Ela tá zoando, cara. Eu vou abrir, eu vou abrir. Eu não vou sair não, Gigi. Mano, se vocês me matarem, velho. Ó. Olha o JC aí. Sim, sim, sim. Muito sim. Brinks, né? Ela tá toda brincante, ela. Ela tá toda brincante, ela. Calma aí. Ela é, ela é. É a filha do Tiririca. Calma aí. Eu acho que ela tá trabalhando no lugar errado. Sim, fala logo ali. Ô, chama o China aí. Nós temos recurso, hein? Que ele consegue abrir essa parte aí, viu? Ele consegue... Ô, Beijinhos Turquias. Fala Brinks de novo aí, por favor. Fala Brinks de novo. Ô, Vini, pera aí. O Vini é o quê? Teu sobrinho? Nós vamos matar o Vini aqui, então. Vem cá, Vini. Vai morrer. E aí, você liga pela vida do Vini? Porque sua filha já foi. Cadê? O Vini é o quê, seu? Vini, convence sua tia, sua prima, sua chegada a sair daí, senão nós vamos matar tu e ela. Se ela não ligou pra filha dela, nem pro Marcos, ela vai ligar pro Vini. Vai matar o filho da Beijinhos Turquias aí. Você tá falando que eu não ligo pro meu tio? Aí, seu tio. Vai, Vini. Fala aí, Vini. Fala aí pra ela aí, Vini. Oi, gente. Cadê o pai dela? Cadê o Pedrinha? O pai dela? Eu vou matar o pai dela. Traz o Pedrinha aí. Pronto. Então, você vai matar seu pai, vai matar seu tio. Sua filha já morreu. Seu marido também. O trem tá ficando feio pra você. Seguinte, rapaziada. Acabou a gracinha aqui, beleza? Sai da porta. Vai explodir, sai de perto. Vai explodir. Vim forte agora. Tô full set, tá? Tá com 200 de vida ainda. Não, tá com 200 de vida ainda. Bota outra. Faz Pedrinha. Traz Pedrinha, GG. Vai com Pedrinha. Traz umas pálvorazinhas aquelas de... Bora, colega. Adianta, Beijinhos Turquias. Vem cá, Vini. Vem cá, Vini. Pô, tu tá de sacanagem, Vini. Fala pra ela sair daí, senão nós vamos te matar. Fala pra ela sair daí. Fica aí dentro aí, sobrinha. Te amo. Tá namorado, velho. Caramba, caramba, caramba. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira? Tu vai brincar com o teu zero, ô simpatia? Fala pra ela sair de lá, senão eu vou te matar. Vai morrer você e ela. Vai morrer você e ela. Vai. Não, não, não. Fala pra ela... Calma aí, Zero. Vini, eu vou te matar, Vini. Eu não tô nem brincando. Calma aí, Zero. Vini, eu vou te matar, Vini. Calma aí, Zero. Eu vou dar ali um soco nele, Zero, se ele não pedir. Ó, vamos... Não, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Quem tirar mais, ela sai. Ah, acabaram de me chamar aqui, velho. Vini, fala pra ela sair, senão eu vou te matar, Vini. Não tô nem brincando, Vini. Ô, Jess, sai aí, mano. E aí, Jess? Tá ouvindo teu tio? Você já perdeu alguns membros da sua família, Jess. Você não vai morrer, ô, Beijinho. Sai logo. Você não vai morrer. Vai ter que só dar um milhão e pouco pra nós. Só vai ser metralhada só na base da bala. Agora eu vou embora, tá, gente? Obrigado aí, tá? Vou ali, tá? Vai, Beijinho. Não aguento mais duas horas pra mim. Bora, gente. Bora. Vamos fazer alguma coisa. Bora. Mano, eu vou chamar o Pitty pra abrir essa porta, na moral. Não aguento mais que tá aqui. Não, gente. Eu amo minha sobrinha. Não faz eu fazer isso com ela, não. Chora. Ô, que baitolagem de amo minha sobrinha. Tu é? Eu vou te encher de bala pra... Ô, vagabundo, fala pra ela sair dessa sala aí antes que eu te encho de porrada aqui, Vini. Ô, calma aí, cara. Não bate em mim, não. Pelo amor de Deus, véi. Ô, Vini, corre. Gente, aí, nós é uma família, véi. Bora, Vinicius. Eu quero que você chore. Você tá de emocional. Ô, Zé, você é meu padrinho, Zé. Oi, oi. Calma aí, mano. Ô, Vini, você tá contra a gente, Vini? É isso mesmo, véi? Não, tô com ninguém, não, cara. Calma aí, Vini. Você não tá com ninguém? Não, não, não. Toma, caralho. Não, calma aí, gente. Porra. Aí, 2G. Ele tá levando a gente na brincadeira, 2G. Na moral, mano. Dá um tiro na mão dele, toma. Bora, bora. Fala pra ela sair. Pera, para, 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 para. Chora, para, para. Chora, vagabundo. Ai, para, Pepe. Nossa, mano, para com isso, véi. Você é minha tia, véi. É, sua tia, mas eu quero que você traga essa sacada pra fora. Você é minha tia, cara. Você é minha tia. Eu não sei se o Xina tá aí também, tropa. Nem sei se o Xina vai querer abrir esse aqui pra lá. É, sou tia dele, sem vergonha. É isso mesmo. Você tem que aceitar que eu sou a melhor tia. Oxi, fique quieto. Deus, Lise. Eu tô batendo nele com a chave de mim, mano. Vamos acabar com essa brincadeira logo, gente. Porque já estamos brincando demais. Bora, bora querer, porra. Oi, oi. Mano, não é possível que não tenha nenhum outro mecânico na cidade, véi. Na moral, Gugu, fala pra galera fazer um 360 aí, véi. Não é possível. Separa uns 10 aí, 10 carros diferentes. Manda fazer um 360 na cidade toda, véi. Tem que ter um mecânico. Não é possível, mano. Fica bolado que tu vai ver, Lertão. Então, eu já falei. Quer dizer isso? É o Mando. É o Mando. Quer dizer isso? Aquela tropa lá dos ratinhos que ficam se escondendo, aquela tropa lá da Rafa. É. Tá em Lelipa. Agora, na moral, mano, na moral, meu parceiro. Se você tá se escondendo aqui dentro de uma sala, eu nem imagino o que você vai fazer quando a gente te pegar aí fora. Ixi, filhão. Ixi, tenho medo de nada não, filhão. Fica tranquilo. Dora ele não, hein. O que você acha disso, zero? Papa reto. Eu acho papa reto. Eu já falei. Quer o endereço? Já falei. Mano, aqui você tá se escondendo dentro dessa linha. Moleque, tu mora com tua mãe, com teu pai, vagabundo. Moro, moro mesmo. Minha mãe é administrador do Plano Piloto. Fala o mesmo. O que vai dar nessa porra também? Tua mãe é uma mulher que roda a bolsinha toda na esquina ali do plano que eu sei. Madrugada ali é dela. Tá de sacanagem. Vem aqui comigo. Eu não sou mecânica. Você, princesa. Meu amor, você. Eu não sou mecânica. Não sou mecânica. Não é a filha da Beijinhos Turquia. Ela é da Beijinhos Turquia. Ela é da Beijinhos Turquia. Eu nem moro aqui. Eu não sou mecânica. Exatamente. Na mecânica ninguém mora, né, colega? Tá bom, mas vem aqui pra porta. Sou mamãe caetinha. Não abre. Não é pra abrir essa porra. Não é pra abrir essa beijinhos Turquia. É, 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 Gugu. É, é, Gugu. É, é, filha dela. Você tá com medo. Não tem gente, tá? A gente vai te estourar aqui. Eu não sou mecânica. Eu vi a mensagem da FJ já. Eu não sou mecânica. Deixa ela conversar com a mãe dela aí agora. Um momento de silêncio para a família. Ela tava, ela tava lá no sequestro Ô, bacana Você lembra de mim? Não lembro de você Não lembro, a gente desmaiar, né Então é o seguinte Teu pai morreu E tua mãe vai morrer Abre a porta, senão também vou te matar Rapaz, eu tô me estressando Beijinhos turquinha, eu vou matar sua filha de novo Beijinhos turquinha Não, calma aí, calma aí, não vai matar ela não Pronto, então se entrega, senão eu vou matar ela Calma aí, calma aí Eu vou matar ela Não, mata ela não, pô Se não eu se entregar, o que vocês vão fazer isso? Eu pode ter certeza que eu vou te matar Você com certeza eu te mato Então não saio, foda-se também aí Eu não tenho nada não Vambora O que tu vai mudar, que eu não tenho nada na mochila Ela pode sair, mas eu fico aqui dentro Eu morro na bala Eu morro de um jeito, o que adianta? Eu vou morrer, se eu fico aqui dentro Eu vou estourar esse Não é fresco, moleque Beijinhos turquinha Vem que acabou de falar Vem aqui, ô mãe Vai não, vai não Vai não, mamãe Vai não, mamãe Ele anda com jogada no pezinho de cindirela Eu não sei, eu não sei Eu tô com a escola Não troca ideia com esse cara não Que ele vai pra escola e leva a lancheira Vem cá, menina Fala com a sua mãe, fala Fala que nós vai te matar Deixa eles conversarem Deixa elas conversarem Eles querem que eu abra a porta Mas eu não sou mecânica Não, nós vai te matar Nós vai te matar Então pronto Ou você abre a porta, Jess Ou nós mata ela Tá, o problema é seu Ela não está com sua filha Nós vai matar ela Cara, mas Tô me estressando já Eu tava desmaiada O problema é seu A mecânica não pode pegar aqui dentro Mas tá tendo trocação de tira aqui todo dia Acho que eu morro mais dentro dessa mecânica Do que fora dela Tá de sacanagem, né? Ai, moleque Vou nem te responder É o Papa Reto falando aí Papo Reto Cadê o Papa Reto? O Sete O Gabizinho Não, meia palavra chegou Fala aí meia palavra Mano, eu vou dar um tiro no pé dela Fechou, Jess Eu espero que você chora, menina Vai Toma Vai Faz nem barulhinho E aí, não sente dor não, é? Você tomou um tiro no pé Sente dor não? Não sei Nossa, que vergonha Lascou Vergonhoso Vamos lá, Jess Se o pé tá anestesiado, imagina o resto A gente vai te deixar viva A gente já te falou Vai, conversa com a sua mãe aí Não, eu sou do caminho Vem conversar na polícia Quantos filhos dela tem aí dentro? A Jess deve tá carente Não é possível Porque o tanto difícil Que essa minha mãe E é filho E é tio E é prima E é sobrinho E é avô E é pai Pô, pelo amor de Deus, né? Achei que metade da cidade era do Bop É da família da Jess Vai, menina Vou ter que te matar Vou ter que te matar Aê, eu mesmo Tá incentivando a mãe A se entregar Gostei, moça E o beijinho surquia Ajuda a sua filha aí Seguinte, isso aqui é um assalto Vai Opa, fala Opa, fala Oi Qual é o seu número do celular? Tá, eu quero Eu quero que minha filha saia daí Eu quero ela sair E a gente quer que você saia daqui também, Jess Vai Tá bom Abre a porta Paiseada, todo mundo em atento aí, mano Ela vai se entregar A tua filha tá aqui Fica de boa A tua filha tá aqui Tá salva, certo? Inclusive, você vai ser minha nova Como é que diz? Sogra Fechou Eu vou sair daqui E ela vai ficar viva Não é não, novinha? Eu vou ficar viva E é isso aí Não Ela vai ficar viva, tá suave Ela disse que depois daqui Nós vai se dar uns pega Então já sai aí Eu não falei nada disso Falou sim, que houve Eu sei que você não falou Ela viu uma agora Eu tô ficando estressado Já com essa falta de amor à vida Vai, beijinhos, Turquia Abre a porta E você sai com a mão pra cabeça É a Pinkett Angel, Angel Isso aí mesmo Angel? É Bora beijinhos, Turquia Pode sair Só você com a mão na cabeça Só você com a mão na cabeça Você sai daqui Minha filha já saiu daí? Já saiu Já, mãe Sai Como é? É pra ficar pra cá, ué Tá de sacanagem? Pronto, você saiu Tranquilo Mataram a mulher, véi Meu Deus do céu Não sei quem matou ela Vai, vai, vai Tem uma bola Pode ir Entra rolando Mataram a Jazz Matei, matei Matei, matei outro Boa Boa, acabou Acabou Viu aí Ah, mas aí A mina Viu aí Agora matou a mulher, né? Fazer o quê? Mano, mas por que que Matou a mulher, meu Deus do céu? O que que é isso, velho? Acho que deram o TK Eu acho que foi eu Eu acho que foi eu Ou se não foi alguém lá de dentro Eu vou até ver aqui O que é triste Eu tô dizendo que foi alguém lá de dentro E aí, Zé, o que que a gente faz pra lá? Ah, mano, é só pra isso aí A gente desova e boa, tá ligado? O que que é isso, viado? Cadê o peidão? Eu tenho o que fazer, mano Matou já, velho Matou, matou Tá aqui comigo, aqui comigo Não pode, tá ligado, galera? É uma regra do servidor Se você mata a pessoa Você não pode reviver ela pra É... Não pode reviver ela pra Tipo, fazer um bagulho Tipo, reviver pra cobrar a pessoa Já cobrou, entendeu? Nós já matou ela, então Essa daqui, o que que vai fazer com ela? Cara, não tem... Essa aqui... E aí, menina? Quanto você dá pela sua vida aí? Cara, eu já... Eu não moro aqui Faz assim, pra começar O seu número de telefone Vai Meu o que? O número de telefone Eu não tenho telefone Ah, não seja por isso Eu te dou um aqui agora Não dá o gemelo aí Ó, já ganhou o Mimos, já Hã? É porque eu tô com um susto Eu tô com... Eu queria algo de comer Você passou o meu pra ela aqui? Só, mas... Quer usar o gemelo? Não, não Pode usar o gemelo Pode usar o gemelo Aí, passei o meu pra ela aqui Agora você tem Não, tropa Matou, matou Acontece, mano Não tem que dar hate em ninguém, não Vai E já vê quanto tem na conta bancária aí, colega Eu não tenho nada Você não tem nada Eu não tenho Revista ela aí, Petri Você vê o que que ela tem Eu não tenho nada Nada? Não tem nada Tu não sabe de nada Não tem nada Eu acordei enorme Ela acordou no HP Eu queria muito que ela lembrasse, viu? Porque ela tava tão valentona para mim Sem nada Ela tava Ela tava a coisa mais bonitinha Você tinha que ver, Google Nem parece a mesma pessoa Dois de cabeça, né? Dois de cabeça, né? Dois de cabeça Dois de cabeça Qual o número aí, ô, gracinha? Ah, eu não vou Pelo menos o número eu vou ganhar, né, tropa? Já não tem mais o que fazer aqui Eu queria te soltar, velho Ele gosta de uma ruiva, esse cara aí Pronto Vai, pega o número aí Aproveita e manda a mensagem 157, 157 Ai, caralho Muito bom Você acha que eu vou sair dessa trocação aqui Sem ganhar nada, né, besta? O número eu levo Vê o celular dela aí, Pepe Que eu acho que ela tá conversando demais aí Caralho, quer um pocket, é? É, eu tô travando O que é isso aqui? Ô, é o iPhone 12, eu, mulher É só pra você adicionar o número dele, né? Pra ele do WhatsApp, não É, mas o iPhone dele aí tá travando, entendeu? Então, 157, 157 Pode salvar como a morda Pronto O Hugo Salvou como a morda, não Não, pode salvar como o Hugo O gostoso É meu aqui Não consigo, eu não consigo É o seguinte, novinha Nós vai fazer uma fatura aí de 300 mil aí pra você pagar, fechou? Não adianta fazer Eu não moro aqui, não adianta fazer Eu não tenho dinheiro Na hora de fazer gracinha com os outros Você vem cá, fala Na hora de sequestrar Sai lá da casa do caralho Na hora de sequestrar Você vem pra cá, né? É Engraçado, mano Pode fazer uma fatura aí E descruza o braço, vai Ela parece carralhinha, viado Descruza o braço, colega Igualzinha Pode mandar uma fatura pra ela aí, dois Sabe fazer? É tua irmã? A rainha? Eu sei Eu sei também A rainha, toma É E família Ixi, coragem Que família, viu meus amigos Essa família aí tá des... Pô, balanceada Fez aí a fatura? Pode fazer, 300 mil aí Vai fazer, Gégis? Pra não fazer duas vezes Não, pode fazer Qual o seu pix, princesa? Oito, dois, cinco Ó, oito, dois, cinco Oito, dois, cinco Não manda que não, é? A razão será bem justa, Turquia Criar fatura Eu não tenho dinheiro Nada, não seja por isso Depois você paga E eu vou te dar até amanhã, tá, bebê? Porque eu tenho o seu nome Sua família é muito grande Tu pedi 10 mil pra cada um Tu conhece Ah! Eu me lembro de uma frase Que ela disse pra mim Petrícia, vai cedo Você lembra? O que ela falou Ela falou assim, Gugu Tu não tava muito folgado Não, um milhão e setecentos Você tem que pagar Pede 100 mil pra cada membro Da sua família Que você consegue pagar Ela falou com essas palavras, Gugu Tá todo mundo caindo aí, ó Pois não se preocupe Tem muitos cultos pela cidade Isso E cada um 5 mil e vai pagar De tanto filho que eu disse Pede pro Taste Isso Só naquela salinha ali Tinha três filhos Pra você fora Vinha e sobrinha Tá bom Nós vai embora E boa sorte aí pra você Você tem até amanhã Pra pagar esse dinheiro, tá? Valeu É, isso mesmo E não discute não Nossa, mano No meu celular aí, Tia Vai A mochila não abre Olha que desgramada Não seja por isso Que a Petrícia tira Vem cá, Petrícia Tira aqui Já que a mochila não abre Ela roubou um celular Ela roubou um celular Tá passando fome Tá muito passando fome Tá passando dificuldade, é? Tá passando dificuldade, é? Sua família é muito grande É isso, moça Não, pelo amor de Deus A hora que o Taste vai trazer uma ceia de Natal É 20 pessoas Sai fora Bora, Marco Bora, Marco Bora, dois Bora aí Eu acho